Quase me atropela Se libertado, patriarcado, estereotipado Virou um fardo e chegou no estopim Mas minha mente desperta, frequentemente inquieta Não aceita opressões impostas a mim Comportamento ilógico Quadrado, sujo e sórdido Minha liberdade afronta quando te confronta Bota a cara e enfrenta Esse seu mundinho quase me atropela Quando exagera, diz que tem uma queda Um tombo por mim, mas nada disso prospera Cê é atrasado, vai logo, coitado Mudar esse jeitinho Se libertado, patriarcado, estereotipado Virou um fardo e chegou no estopim Mas minha mente desperta, frequentemente inquieta Não aceita opressões impostas a mim Mundera 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 Comportamento ilógico Oh... Quadrado, sujo e sórdido Minha liberdade afronta quando te confronta Bota a cara e enfrenta Sai do seu mundinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri